E a partir de hoje também foi integrado, o boletim de ocorrência integrado foi implementado nas três forças de segurança do estado do Piauí. Isso significa que as informações registradas em um boletim podem ser acessadas e complementadas por todas as forças envolvidas, facilitando dessa maneira a continuidade do processo desde a ocorrência, desde o registro do boletim até a sua resolução. Vamos entender melhor como vai funcionar. A integração do sistema começou a ser operacionalizada esta semana e permite que as informações de um boletim de ocorrência possam ser acessadas e complementadas por todas as forças envolvidas, possibilitando a continuidade do processo desde o seu registro até a sua resolução. Hoje o boletim de ocorrência pode ser registrado pelas polícias civil, militar e pelo corpo de bombeiros. O Piauí é um dos estados pioneiros a implementar esse tipo de fluxo. O delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, tem os detalhes. A partir dessa semana o Piauí passa a colocar todo o seu processo de trabalho de segurança pública dentro de uma plataforma única, as aplicações da plataforma Sinesp. Então hoje a gente está fazendo uma virada de chave no CICC da Polícia Militar para que o serviço do 190, o atendimento das chamadas de urgência, ele rode com o uso de um software do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o CAD. Então quais são as novidades que a gente tem essa semana? A migração para esse uso do software CAD, para atendimento de espaço de ocorrências, o lançamento de outro módulo que é o BO Unificado e isso quer dizer que todas as forças de segurança pública vão fazer boletins de ocorrência na mesma plataforma, vão produzir ali esse atendimento ao cidadão na mesma plataforma que já vai desaguar para a unidade policial responsável por essa investigação. Isso vai fazer com que o cidadão ganhe qualidade no seu atendimento, não tenha ali um retrabalho, uma vez que seja atendido por uma força policial, precise em outra. Então nós podemos dizer que a partir desse trabalho o Piauí é o primeiro Estado a ter uma solução única ou integrada de todo o processo de trabalho da segurança.